Música Converso também com o vereador Everaldo Pereira Salles, vereador, além de vereador, empresário, você esteve acompanhando a reunião, o que dizer de mais essa reunião, visando uma solução aqui para o parque? Bem, como vereador a responsabilidade hoje é estar lutando pelo parque industrial, que tanto eu tenho estrutura aqui, como tantos empresários hoje dependem do parque industrial. Vejo a reunião como mais um momento de esperança para os empresários daqui. Os empresários precisam, o parque precisa, o município precisa. Hoje, ainda mais na demanda que temos hoje no país, tantos desempregados e tantas pessoas estão precisando. Então, vejo com esperança o governo do estado poder estar abraçando esse projeto de infraestrutura do parque, que precisa mesmo. Sem infraestrutura, o empresário fica com medo de fazer o seu investimento e para a empresa. E a gente vê uma estrutura como a da Belo Aço, por exemplo, aqui. Como era isso antes e como é que é ver isso hoje, Everaldo? Pois é, triste, né? É triste, a gente já nessa estrutura que vocês estão visitando aqui hoje, já geramos praticamente 100 empregos, diretos, diretos. Quantas pessoas hoje, quantas famílias hoje não estão tendo seu emprego. Então, é triste ver e saber que dependia de pouca coisa, de infraestrutura, de legalização fundiária que a gente não conseguiu, de licenciamento ambiental que a gente não conseguiu. E é triste, né? A gente ter vivido, passado por esse momento, de ter corrido tanto atrás para tentar resolver e não conseguindo. Mas agora fica a expectativa de uma solução e quem sabe a Belo Aço voltar com força total aqui em UNA, né? Se Deus quiser, é o nosso plano. A gente tem planejado isso muito, buscado junto às autoridades, o governo do estado para ajudar a resolver aqui, junto à Prefeitura Municipal, para promover a regularização da área do parque industrial. O Conselho Novo tomou posse, a gente tem grande esperança. E como empresário, meu sonho é voltar a empresa a funcionar a todo vapor e poder gerar emprego e renda de novo no nosso município. E como vereador, o que você diz aí para os demais empresários? Como vereador, eu digo para os empresários o seguinte, que tem que lutar. A gente não pode descansar, não pode perder esperança. O governo que está aí, tantos vereadores, hoje eu sendo vereador como prefeito, todas as autoridades são pessoas eleitas para representar a sociedade. E os empresários são pessoas que lutam, correm atrás, fazem, investem, correm risco e geram emprego e renda. Então, para que eles não percam a esperança, continuem cobrando da classe política, dos vereadores, de todos os políticos em si, para fazer o seu negócio crescer e gerar emprego e renda para a sociedade. Perdão, tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí